... no programa Olímpico, nos Jogos de Tóquio, que você vai acompanhar numa super cobertura com o esporte da Globo. Aí a turma que vai continuar o revezamento e nós vamos pra largada. Valeu a largada. É a final do 4x400 misto do Campeonato Mundial de Enrevesamentos na Polônia. Partiu bem o Anderson Freitas Henriquez na raia número 5. Você vê aqui de verde escuro pelo meio do seu vídeo. Essa primeira volta tem que ser completada com os atletas respeitando as raias a partir da metade da segunda volta. Os atletas livres para buscar a raia interna. A Espanha ali com o Julio Arenas aparecendo bem na raia 8, mas está bem. O Anderson, essa primeira passagem para o Brasil, Claudinei. Isso, o Anderson vem muito bem agora nessa passagem. Tem que manter, tem que manter esse lugar que ele está certinho aí e conseguir passar para a Tiffany. Aí acontece a primeira passagem. O Anderson entregando para a Tiffany. A Tiffany já correndo ali na frente, ao lado da italiana Giancarla Trevisan. Já vai assumindo a primeira posição a brasileira Tiffany Silva Marinho. Agora elas estão liberadas para buscar ali a raia de dentro. A Tiffany correndo ao lado da britânica, da Zoe Clark. E agora vem aí a segunda passagem de bastão para a segunda mulher das equipes. Pelo Brasil vai correr a veterana Geisa aparecida, Coutinho, 40 anos, mas ainda multa a gasolina no tanque. E a Tiffany vem muito bem. Vem puxando a frente. A italiana Giancarla Trevisan atropela aí no final para fazer a passagem. Mas o Brasil está na briga, o Brasil está na luta. Recebe a Geisa e parte para o Brasil. A Itália com a Litti Mangione, campeã italiana dos 400 no ano passado, Arnaldo. É, a gente está vendo uma prova totalmente diferente, estratégias diferentes, bem disputadas para se tratar de uma final. Agora a gente vê a Geisa aí na quarta colocação, que ela vai, tem essa corrida dela de fazer a segunda perna dos 400, dos últimos 200 mais fortes. Mas ela precisa reagir para entregar para o Alisson e disputar para a medalha de ouro. Grã-Bretanha e Alemanha ali também na segunda e terceira posições com o Brasil em quarto. A Itália vem liderando. Você vê a Geisa tentando pegar o caminho de fora aqui. Marileide Paulino da República Dominicana, recordista nacional dos 200 e dos 400, vai colocando a República Dominicana nesse momento na segunda posição. Parte a Itália na liderança de David Ré, vai ter que recuperar aqui o Alisson. Vambora Alisson! O Brasil torcendo por você ao vivo aqui na tela do Sport TV. Mas o David Ré abre uma grande vantagem. O Alisson recebeu ali na quinta posição. David Ré pela Itália em primeiro, aqui você vê a briga terceiro, quarto e quinto lugares entre Grã-Bretanha, Bélgica e Brasil. O Alisson já vai crescendo lá na reta oposta. E vai diminuindo a distância em relação ao David Ré e também a República Dominicana que corre com o Alexander Ogando. Ele já vem pela curva dos 200. Vamos entrar na reta final. Itália na frente, República Dominicana em segundo, o Alisson em terceiro. O Brasil em terceiro e tentando atropelar para o segundo lugar. A Itália vai ganhar. A República Dominicana em segundo. O Alisson atropela no final para tentar na segunda posição. Ele tá na linha de chegada. A Briga pela segunda posição com o Alisson. Mas a Itália é a campeã do mundo.